Aqui o tempo tá assim desse jeito Tá chovendo até umas horas Não para não Olha os carros como passam aqui Levantando água Olha o rio de água aqui Olha pra isso Aqui dentro de casa Virou um rio só Olha Minha oficina tá encharcada Vejam Encheu de água tudo Aqui na rua Eita glória Um papelão aqui pra não molhar meu celular Aí galera Como é que tá de chuva por aqui Caçadores de enxurrada Aqui no Sergipe tá desse jeito Olha E esse aqui é só um pedacinho Olha o tempo aqui como fechou Fechou do nada Trovoou Relampejou até umas horas E tá assim Eita É muita água As boca de lobo não tão dando vencimento não Aí gente É pra isso Aqui na porta da minha filha Como é que tá Miserie Olha quanta água Olha pra isso Que essa água vai pro sertão Vai pra onde precisa de água Nós estamos no nordeste Mas não estamos na área de seca não Aqui Deixa o like Ativa o sininho Na opção todos Compartilhe E se inscreva no canal Ok galera Valeu